E aí, galerinha, estou de volta, mano, finalmente, Microsoft voltou de Audi RS7, pesadão. E eu vou ali recuperar meu osso, calado, cê tá ligado, 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 cê tá ligado. Tem um tempão que eu não apareço aqui, tá ligado, mas eu tô de volta. E tô andando a 400km por hora, meu Audi RS7 tá andando demais, mano, olha isso aí. Nossa, é muito forte. Cê tá ligado, mano. Quem não viu as brincadeiras aí, acompanha a playlist, vou tá deixando a playlist aí em cima pra vocês. Nossa Senhora, calmou, calmou, aí, driftzinho. Não, e detalhe, eu tô andando a 400km por hora e não botei o cinto não, velho, é, que eu não boto o cinto não, tá ligado. Hoje eu tô de folga, tô de folga da máfia, quer dizer, eu tô de folga da máfia tem uns 20 dias, tá ligado, velho. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Pra mais, mais tá valendo, eu tava de folga pra tudo, mano, mas nós voltamos e vamos ali recuperar meus carros. Eu tenho carro demais pra recuperar ali, Jesus, eu tô até vendo quanta IPVA eu não vou gastar agora, tá ligado. Nossa Senhora, passou uma saveirinha ali agora, chutada. Essa nave aqui, ó, tem um celular flutuando ali, velho. Ó o doutor, como é que tá? Opa, bom demais. Tudo em riba mesmo, daquele jeito? Tudo em cima, tudo arriba, tudo pra cima, vambora. Aí sim, vambora. Deixa eu pegar meus carros ali, rapaz, que foi tudo prendido aí, ó. Passa uns tempos aí. Aí é massa, né? Passa uns tempos inares, tá ligado? Eu tô quase assim, não pagando IPVA. Nossa, mano, eu acho que eu vou... É pior que tem isso também, né? Tem, mano. Passa uns tempos inares, os carros vão tudo pro saco, velho. Vai juntar tudo IPVA, lá. Vai, eu vou ficar falido aqui agora. Deixa eu ver aqui. E aí, meu querido, como é que é? E as carecas lindas aí, como é que tá? Rapaz, tá bonita, tá brilhando, hein? Tá brilhando, tá do jeito, hein, mano? Tá do jeito, curti, curti. É, velho. Ó. Eu dou meio altura também, hein? É, velho. Pega lá teu carro, pega lá teu carro. Deixa eu ver. E as passatinhas, e as passatinhas bonitas aí, de quem? Tá pra negócio. Tá pra negócio? Tá de quê, tá de quê, tá de quê? Quatro cilindros remapeado. Quatro cilindros remape? Eita, rapaz, deve estar andando, viado, uma porqueira, ó. Tá andando, mas só falar pra você, dá até uma decepção, rapaz. É, tá dando uma decepcionada? Tá. É, apanha pro Chevette. Apanha pro Chevette? Apanhou pro Chevette Tubarão. Eita, rapaz. Deixa eu ver meus carros ali, pera aí, rapidinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Beleza, titio, titio. Toma que tem algum aqui. Não tem nenhum aqui, velho. Tá tudo apreendido, Jesus. Ô, fala um bagulho pra tu, hein? Tá tudo apreendido, mano. Tudo apreendido. Nossa, tá tudo apreendido. Alguém? Vocês vão lá de rolê? Tem que pular, né? De rolê? Você me dá uma carona, hein? Vai ter que ir no colinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Carrega aí, ué. Vamos lá, pega aí, pega aí. O Passatinho tá bonito. O Passatinho tá bonito. Se quiser comprar, tá à venda. Então, não tava adesivado? Quanto que é essa febre aí? Quanto que é essa febre aí? Ó, não quer dar um 4 cilindros remafiados? Vou pedir 90. Uai, troca num Gorf, hein? É um Gorf. Um Gorf. Volta os Gorf. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pagar os IPVA que eu te mostro. Toma a lista nos peitos daqui a pouco. É, vamos lá que eu te mostro. Eu troco num Gorf. MK7. Vixi, chegou um dojão aí. Nossa. Chegou uma dodge. Lixadeira. Lixadeira. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos, vamos. Vai no toque aí. Vou no toque, vou no toque. Vai no toque. Demorou. Calma aí, calma aí o da Dodge Ram. Bora. Ó o lixadão. Toma. Toma a lixadeira. Ah, rapaz. Ô, eu tenho uma lixadeira dessa lá na Leroy Merlin pra vender, tá ligado, né? Tô ligado. Aqui. É, marca pra nós aí que eu tô... Eu sou meio... Meio dislexo. É o Detran? É. Caramba. Olha. Lixa mesmo. Lixa como é o Otário, mas não manda nada. Ah, mas... Só faz barulho, hein? A parada é lixar, né, mano? E o barulho do VTEC. Ah, VTEC. É. Ah, Fatu. Ah. Que dojão? Sei. Eu montei um. Aham. Tipo assim, a ideia era fazer esquilo e ver as piotas no sistema. Aham. O problema é a verba. A verba que é pouca, né, mano? Não, e depois, assim, minha mente não ajudou a montar. Aham. E ela viu, né? É, aí, aí. Começou, já deu pra receber. Já percebemos, já percebemos. É o Ploide Cato. Olha aí. Aí, foi. Rapaz, eu passei dos 160 aqui agora. Dei muita adrenalina. É muita, dá muita adrenalina. Botaram o cinto, botaram o cinto. Cuidado, que eu sou meio doido. Eu não tô louco! Tiro, e aquele empalão, tá com ele ainda? Tô! Tô! Rapaz, agoniza aqui lá, viu? Aquele empalão lá é só pros produtos ilícitas, tá ligado, né? Ah, tô ligado. É, ele... Vem o Mavercão? O Mavercão tá aí. O Mavercão não vende ainda, não. Não, o meu tá comigo também, pô. Tá? Aí sim, ó. Vem a estrada, o cara saindo agora, velho. Agora é o peso no bolso. Nossa, agora vai doer, hein, mano. Ah, aquele ali eu conheço, rapaz. Agora vai doer no bolso, ó. Viu, ó, o doutor. É, o doutor tá offline, hein, desligado. Uai, é tu, Kel? É tu, Kel? Depende, quem é você? Uai, eu sou eu, uai. Uai. Ah, então eu sou eu também. Você tá me confundindo com aquele mano ali, doido? É que a dor é careca, rapaz. Tá até repetindo aqui no outro. Aí, mano, pra você ver o cara me confundindo com a careca do outro ali, mano. Caraca. E aquela estradinha ali é tua? É disputa dos quem é mais careca? É, é disputa. Disputa dos mais careca. Ô, deixa eu cada um pagar uns IPVA aqui, peraí. Encontro de planetas. Mano, lá vai eu dos IPVA. Um 20 dias parado. Quanto que vai dar? Deixa eu ver. Ó, zero. Ótimo. Pagar tudo. Olha. Deu tudo zero, é impressão minha. Carros confiscados. Meu Deus, 38 mil. Ai. Tá, deixa eu apagar tudo logo de uma vez. Nossa, esse dojão aqui. Nossa, esse dojão é teu, mano? Esse dojão? Esse aqui é. Só que o colega meu fez o favor de arrancar a porta. Uai, mas como é que ele... Como é que você tem um dojão desse aqui, velho? É, rapaz. Monta aí no pé, velho. Uai, tem no ferro velho agora do ojão pra montar? Tem. Você tá de sacanagem. Não tô. Uai, vou lá montar um agora. Ó, e detalhe. Hã? Tem qual que tem também? Hã? O empalão do Super Neto, velho. Nossa. Aí sim, mano. Lançou o carro novo, tá? Lançou? Vou dar uma olhada lá, mano. Peraí. Ó, aquilo. Hã? Ó o carro que lançou, quer ver? Hã? Tava até olhando aqui, porque eu tô na ideia que tá em um projetinho. Hã? Vê se eu achar aqui. Eu gostei desse projetinho teu aqui, mano. Ó. Hã? O Michel Beryl lançou o Cypc 93. Hã? Um Golf MK3 GLX. Hã? Um Cadillac Coupé Deville. Nossa, Coupé Deville tem aqui agora. Fora isso, lançou uma moto nova também. Não, não. Eu quero um bicho desse aí. Vai ser desse aí. Aqui? É, peraí. Michel! Bora ali, bora ali. Entra aí. Depois você vai dar uma voltinha na minha estradinha, tá? Demorou. Meu 1 você não aguenta. Ah, isso aí é V6, né? Isso aí. Toma ali. Venha, receba. Nossa Senhora. Calma, amor. Qualquer velocidade a mais do que isso aqui, eu desconsidero. Aqui você já sofreu um acidente, por exemplo. Já, né? Pois é. Aqui, deixa eu falar com você. Marca aí no ferro velho aí, que eu vi que tem um Dodge Charger lá no ferro velho, velho. Mas você largou o Alpha ali, rapaz. Como assim, largou o Alpha? O Alpha tava do meu lado. Você nem esperou a gente. Uai, mas pra mim só tava só você ali, uai. Uai. Pede ele pra ir pra lá. Pede ele pra ir pra lá. Hein? Marca aí. Marca o ferro velho aí. Ó, Jão, o que você quer? É, uai. Já agradei porque eu vi lá, velho. Obrigando o produtor aqui. Nossa Senhora, velho. Pensa o Muninho que tá andando. Vem pro ferro velho. Vem sentindo o ferro velho. Estamos passando aqui embaixo do hospital agora. Tá. Fala o que que ele pega, que o Muninho tá andando um pouco. Ah, é. Mas você viu que ele tá de ETR, mano. Ele tá de ETR, mano. É, aí... Ah, é isso que eu tô falando, hein. Tô falando. Ele tá pegando pouco aí. Ó lá, ó lá. Ó o bicho vindo lá. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. O cara já comprou um GTS já, mano. E eu tô andando de estradinha. Tá andando de estradinha. O pai é humilde, né, mano. O Muninho tá aqui, ó. Acelerado. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Nossa Senhora, mano. Meu Muninho tá bonito, viu, velho. Fala com você. Ah, tá maneiro. Quatro portas. Dá pra carregar as vadias tudo. As vadias eu tô falando, você sabe o que que é? Eu não sei de nada. Dá não, né? Eu vou te falar. Hã? Minha estradinha da firma da pau, viu? Da pau? Tá. Da pau que no uno? Tá. Aí sim, pô. Dá pra pegar um peguinho, fazer um peguinho. A vingança do Maverick. A vingança do Maverick. Ó, parei. Oi! Nossa Senhora. Relaxa, relaxa. Caiu o pedaço da soalha aqui. Caiu nada, rapaz. Tem que proteger tudo aço aqui. Tudo aço. Tá igual os plinks, rapaz. Então quer dizer que tem coisa nova aqui, velho. Tem muita coisa nova, rapaz. Ah, eu não peguei de enamon. Poxa. Não peguei a buçanha do de enamon, velho. Meu preço aí. Deixa eu ver. É o meu careca favorito. Ô, meu favorito. Pera aí. Cadê? Cadê o Dodge? Ah, aqui é o Dodge. Dodge Card 69. 30 mil. Vou lá sacar. Ah, moleque. Esse aqui eu tenho que fazer, velho. Vou fazer com o maior amor do mundo. Tá doido? Esse aqui não pode deixar, não. E essa nave aí? Gostou, gostou? Tá bonita, hein? Tá pegando com a 560? O quê? Valor? Que mal por hora. Não, é limite, 402. Ah, 402. Então tá pegando igual o RS7. É limite. Não. Quer dar um rolê? Não gostei foi disso aqui. O quê? Mas é porque ele tá indo com o kit. O quê que você não gostou? Do adesivo, do adesivo. Ah, que não. Eu não gostei do adesivo, não. Eu não gosto dessas coisas, não. Aham. Vou lá, vou lá, vou lá. Cuidado, Paulcito. Tá. Ele tá muito ignorante. Kel. Kel. Vou sacar um dinheiro ali. Pera aí, já volto. Fala aí que ele tá ignorante. Nossa, ele tá aí muito ignorante. Tá 4x4 ainda. Tá. Marca um caixa eletrônico aí. Olha aí. Nossa senhora! Oi! Meu Deus! Eu jurava que essa placa quebrava, Beg. Vai, vai, vai que volta, vai que volta. Aê! Vai pela BN, vai pro Antiquemarco. Olha a rézinha. Aí, doido. Olha o covetão tomando papo. Aí, agora vira a direita. A esquerda, quer dizer. Esquerda aí. Sai embora. Nossa, mano. Ele pega, violou muito rápido. Ele é muito ignorante. Quanto que é uma bicha dessa? Dá 900 metros. Nossa. Aí, você... Aí, você... Você estourou no norte. Anda demais, não anda? Anda, aí. Zero a vida. Eu gosto de andar nas lasanhas. Eu tenho um ano e um dos outros. Ah, eu tô andando de um ninho agora. Eu só ando de uno agora. Só que quando eu estiver indo embora, eu passo na garagem que eu vou pegar outro carro. Eu gosto das lasanhas. Eu gosto das lasanhas zanhonas. E eu que esqueci a senha aqui. Hum, agora foi não. Ah, ainda bem que é um dois, três, quatro. Pronto, saquei. Bora. Voltei, só para não pegar um outro carro. Tá. Ainda gosto de andar de lasanha. Não é mesmo? É lógico. Aí mesmo. Esse aqui eu quero que você ande ali, vê se você vai gostar. Só com quatro cilindros que eu vou... Pega aí, que eu não der que é aqui. Ó, se quiser, é que você tinha. Anda na minha lixadeira. Não, é para você dirigir. Dirige aí. Pessoal, você não está quebrando aí, porque ele estava no caralho da casa minha lá e acabou o combustível do carro. Ah, não. Aí, fale, você tem que conhecer essa casa hoje. Tem mesmo? Olha o lixadeira, isso aqui é o lixadinho, amor. Aí está o combustível errado, está andando um pouco. Era para ele estar lixando igual o doido. É, está bonitinho, está bonitinho. Lembra o que eu disse, não lembra? Lembra demais. Por que o cara está futricando meu carro ali, mano? É o Kelo. Ô, meu Deus do céu. Ô, Kelo. O que você está futricando meu carro aí, Kelo? Estou fazendo um reparo aqui, porque... Ah. Porque aí, bimboca da parafuzeta está solta. Estou dando uma solda aqui para ficar direitinho. Ah, entendi, entendi. Aí dá uma solda aí, porque senão você está ligado, né? Isso aí. Quando você solda, eu vou comprar o blueprint aqui. Puxa. Cadê? Tem um empala de sobrenatural também. Eu vi, me falaram, quer dizer... E chegou um Cadillac antes. Eu vou de doijão. Eu tenho. Vou ter os dois doijão na minha garagem. Ai, que delícia. Bora. Vou de uninho, vou de uninho. Bora de uninho, bora. Deixa eu baixar isso. Aí. Bora. Cadê o Kel? Me dá uma licença. Eu vou cagar. Opa, fala o que quiser, mas esse uninho está bonitinho. Eu estou apaixonado com esse mundo, mano. Está a cor do cítico. É. Vai montar onde? Vou montar lá. Já onde é que compra as peças? Marca aí para mim. O cara estava andando de RS-7 agora, mano. O cara paga o IPVA só para andar de uno, tá ligado? Ah, moleque. Aham. Onde tem até trava, filho. Alarme. Está doido? Nossa senhora, sou. Doijão no ferro, velho. Tá, tchau, americano. Será que eu vou sair andando com ele agora? Provavelmente. Provavelmente. Como é que eu coloco aqui mesmo? Eu esqueci. Você vai me atualizar F2, ir na peça e colocar os A. Ah, é. Vou botar o capô. Botei o capô. Deixa eu botar o motor. Nossa senhora. Esse tamanho desse motor condiz com o carro. Condiz. Peraí, dá uma licencinha na hora que você... Aí. Aí. Já vamos colocar o motor. Já deixa o motor já no jeito aí. Já põe a caixa da vez. Põe a caixa. Agora essa caixa é pequenininha. Não é? Comparar o motor que tá ali, tá doido? Qual V8 que esse carro, você sabe? É o... Ah, mano. 424 RMI. Não. Eu acho que é isso mesmo. 440. 440. Então não é o 424, é o 440 RMI. Então acertei. Acertei por... Errei por 20. Pouca coisa do seu. 424 é qual? 424 é qual? É o... O Dart, eu acho. Não. O Dart dos 302, né? O Boss. O Boss é da Ford, tá doido? Não. O 302. O V8 302. Ó. Deixa eu botar aqui o outro assento. Toma, mulher. Senta pra caralhar dentro. Porta. Tá aquele, uma porta aqui. Mais uma porta. Nossa, vai ficar indecente, mano. Procê, tá azul? Não. Mas não é diferente. Procê, tá azul. Procê, tá prata. Ah, então aí vai ficar branco mesmo na coisa que seja. Pra mim, tá aqui um adesivo azul. Corrida. Ah, tá. Coloquei o canto em descarga. Vou botar os freios. Tá aquele freio pra tudo quanto é lado. Vou tacar ali roda. Mano, pra mim é essas rodas aí mesmo. Eu acho que vai ser o único carro que não vai trocar roda nenhuma. Eu troquei, mas eu fiz uma parecida. Então eu vou te mostrar o nome. Vou botar com a caça clássica mesmo. Sabe o que? A caça está escrito e do lado. Tá faltando o que agora? Pintura. Acapamento, eu fiz. Vixi, marra. Ah, velho. Trenque, pula, senhor. Pega meu ninho ali e vamos guardar ele. Guarda. Pera aí. Nossa, você é branco. Oi, ficou. Foi branco, né? Aí. É, você é branco. É, rapaziada. O que eu vou fazer com esse bichão? Nossa, isso aqui é rompo. É, galera. É, galera. Vou mexer, vou mexer, vou mexer. Deixa o joinha, deixa o joinha. Amém.